Olá, amigos da Sol, canal Sol, servidores online, programa Plataforma Cívica. Hoje é um programa especial devido à pandemia, nós não estamos recebendo servidores para virem conversar com a gente aqui na plataforma, então o link direto, William de Lima, sala Edicel Clemente com o Dr. Wilson Dornelis. Mas antes de começar esse bate-papo gostoso, essa conversa A3, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like aí para o Dr. Wilson Dornelis, deixar o seu like para o William de Lima, deixar o seu like para o canal e deixar o seu like para você. E se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações. Direto ao Estúdio Edicel Clemente, programa Plataforma Cívica, edição especial Brava Agente Piracicabana, converso com o Wilson Dornelis. Dr. Wilson, tudo bem? Tudo bem, William. Maravilha, maravilha. Dr. o senhor está no consultório? Estamos aqui, estamos aqui. Maravilha. Olha, doutor, eu quero agradecer antes de mais nada, agradeço ao senhor por reservar 15 minutinhos para esse bate-papo entre amigos, para essa conversa A3. Não é uma entrevista, não é uma entrevista, mas é um bate-papo A3, conversa entre amigos, edição especial do Plataforma Cívica, Brava Agente Piracicabana. Doutor, o senhor é Piracicabana, né? Não, eu estou aqui em Piracicaba há 19 anos. Ah, já virou Piracicabana, é Piracicabana de coração? Trabalhando em pronto-socorro há 18 anos. 18 anos. O senhor é servidor público aqui da rede há 18 anos? Há 18 anos. O senhor veio para ser servidor ou como foi? Como o senhor veio parar aqui no lugar onde o peixe para? Em primeiro lugar, eu vim para cá para trabalhar aqui no sindicato. Ah! Depois de trabalhar no sindicato, que acabei indo para a rede. Que legal, maravilha. Qual a especialidade do senhor? Eu sou sanitarista. O senhor é natural de Santa Catarina? É. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná em 76. Olha, tinha um ano, hein? Tinha um aninho, eu estava começando a... Daí eu fui fazer saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, né? E depois... Depois de formado em saúde pública, arrumei um emprego em Campinas, né? Então daí eu vim para Campinas. Já foi chegando. E de Campinas para Piracicaba. Legal. Quando o senhor mudou para Piracicaba, o senhor já estava casado? Casado, já casado. Sou casado há mais de 30 anos. Tinha filhos aqui ou não? Não, aqui não. Quando eu vim para cá já tinha. Já tinha, né? Já tinha os meus filhos, já. 18 anos de rede. De rede, é. Que legal, doutor. Parabéns. De pronto-socorro. De pronto-socorro, né? Exato. Não, de rede assim local aqui em Piracicaba. É. Que legal, parabéns. Eu falo... Por isso que eu gosto desse programa, por isso. Esse bate-papo, essa conversa entre amigos. E é uma oportunidade de eu conversar com os servidores públicos, com amigos, com essa brava gente de Piracicabana. Pessoas que fazem muito pela nossa cidade, pessoas que amam Piracicaba. 18 anos. O senhor já trabalha em todos os prontos-socorros? É, nos quatro. Nos quatro. Cote, não? No Cote, não. Porque lá é só a ortopedia. Só mesmo. Ah, só... O Cote é só a ortopedia. E nos hospitais da cidade? Também não. Só no... Só no... Sacanagem. Além do senhor trabalhar nos quatro prontos-socorros, ainda quero jogar o senhor pra... Como que é o dia a dia no pronto-socorro, doutor? Doze horas? Doze horas. Os plantões são de doze horas, né? Doze até vinte e quatro, né? É o seguinte. A gente ali pega de tudo, né? Uma das coisas que a gente observa é que quem é mal assistido na cidade são os trabalhadores. Os. Porque o trabalho, que gera muita satisfação, também gera doença. Desgaste do físico. Desgaste. Tem certas profissões que são mais atacadas, né? Se você pegar quem trabalha em limpeza, muito movimento de... As merendeiras, né? Então, porque dá muita tendinite, as doenças do trabalho, o Piracicaba não está preparado para atender essas pessoas ainda. A pessoa... Porque essa tendinite, quando a pessoa tem uma dor intensa, causada pelo trabalho, causa uma lesão no ombro, no cotovelo, na mão, a única indicação é afastar daquilo que gerou a doença. E, normalmente, a pessoa continua doente e trabalhando. Sim. Então, e as pessoas que precisam desse afastamento, não tem um local que atenda a elas. Entendeu? A rede pública hoje em Piracicaba não está preparada. Não está preparada. São doenças ocupacionais, né? A doença ocupacional. Não tem esse preparo, não está voltado para isso. E é um contingente muito grande de pessoas. Eu me lembro de pegar, atender uma moça que trabalhava na Nabisco. Entendeu? Então, ela me disse o seguinte. Depois que ela voltou lá, eu disse, ah, o senhor que me afastou e tal. Porque, chega lá, precisa afastar, a gente afasta. A necessidade. 30 dias, 60 dias, se for preciso, né? Só que, antes daquele primeiro afastamento, ela ficou 5 anos afastada. Mas, daí, contou que ela, antes de ter o primeiro afastamento, ela ficou 6 meses, com muita dor, indo todos os dias, praticamente, lá na Nabisco, tinha o Unimed. E ela falou que ia, às vezes, na Unimed e ia na Santa Casa também. E nunca pegou atestado de um dia inteiro. Sempre só das horas que foi lá e voltava para o trabalho. Só declaração, né? É. E, depois que teve o primeiro afastamento, ela ficou, não tinha condições de lavar a louça na casa dela. Porque, qualquer movimento, causava muita dor. Se ela tivesse se afastado lá, quando detectado o problema, talvez não teria ocorrido tudo isso. Não teria agravado o quadro, né, doutor? Exatamente. Porque, o quadro não tem reversão. E só tem agravamento. Entendeu? O quadro se agrava e, com esse agravamento, quer dizer, cada vez vai ficar pior, entendeu? Então, por isso que a primeira medida é afastar. Afastar, tratar e voltar num serviço que não seja o mesmo que criou aquele. Tem que ser um serviço mais adequado para as condições da pessoa. Sem dúvida, uma readaptação, né? Lamentável uma cidade tão progressista quanto Piracicaba. Uma cidade tão maravilhosa quanto Piracicaba. E pioneira em muitos aspectos. Nós temos um cote de excelência, né? A fama do cote nosso, da Central de Ortopedia e Traumatologia é fantástica. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de fazer uma matéria lá com os servidores. E seria muito inovador, por parte do Poder Público, do Prefeito, se ele pudesse fazer aí, como seria uma central. Existe isso, doutor? Essa central? Pois é. Teria que ter um serviço voltado para... O senhor sabe se alguma cidade tem isso? Se existe isso? Olha, tem o... Porque aqui tem o Sereste. Mas o Sereste não é para atender exatamente, entendeu? Eles fazem um... Não tem uma estrutura também para atender essa demanda, entendeu? Para você ter uma ideia, o que a gente vê, Pessoal que trabalha em cozinha, dá muito problema de tendinite. O auxiliar de cozinha que fica ali picando, cozinhando... Dependendo, aquela série, né? É. Lavando panela, carregando força, acaba fazendo lesão. Nós temos várias indústrias que também... Essas linhas de produção, quando é uma linha de produção adequada, Mas, às vezes, o pessoal, para aumentar a produção, acelera muito o ritmo do trabalho. Tempos modernos, Charlie Chaplin. Isso. E agora aqui está bem... Bem avançado. Pois é. Já há muito tempo já falava... Quer dizer, no ritmo do trabalho e tal. Quer dizer, era um gênio, o Chaplin, né? Que ele já previu que esse ritmo de trabalho dá problema, né? Sem dúvida. Doutor, deixa eu perguntar para o senhor. Pronto-socorro. Eu tive também a oportunidade de fazer algumas visitas durante a quarentena, Aqui nessa infeliz realidade que nós vivemos hoje, Que é o caos total dessa pandemia, Que o nome já diz, pan, né? É global. E eu percebi que havia um movimento muito reduzido. Eu lembro que alguns colegas servidores comentaram que Havia caído a demanda de procura nos prontos-socorros. Talvez por medo de uma contaminação. Fala para nós, como está isso daí, doutor? Olha, realmente, está muito séria, né? A pandemia e aí o Covid-19, E está ampliando muito. E as pessoas que já perceberam isso desde o começo, Quer dizer, que o melhor jeito é ficar em casa. Porque o risco é o vírus. As pessoas que transmitem, você não sabe quem é. Então, pegar um ônibus é um risco muito grande. Porque é um ambiente fechado que a possibilidade de contaminação ali é muito grande. E você não sabe onde você está indo. Quer dizer, quanto mais... Por isso que o certo é ficar em casa. Só sair quem precisa muito em último caso. O senhor está dando plantão ou está afastado? Não, eu estou afastado. Afastado. Eu estou só aqui no sindicato. Afastado do pronto-socorro. Sim, perfeito. Porque o pronto-socorro, os colegas meus do pronto-socorro, Tem um entubado na UTI, outro que acabou de sair da UTI. O doutor Júlio, né? O doutor Júlio, né? O doutor Biegas, doutora Nayara, O doutor Ricardo Bias, o Ricardo Basotti, E está também internado. Então, tem vários outros que não estão internados, mas estão afastados, né? O Gilbertoni. Gilbertoni. Então, quem trabalha na linha de frente, está com muito risco. E quem é grupo de risco, tem que se cuidar, Porque os mais novos têm mais chance de sair, né? Mais úmidos. Quem é grupo de risco, tem que tomar mais cuidado, né? Tá certo. Até porque, além de uma mão de obra qualificada, Que tem a formação e uma experiência nessa área médica, São seres humanos, né? Então, nós vamos voltar nossas orações para que o Senhor os ampare, Os cuidem, cuidem deles, né? E eles possam estar novamente aqui com a gente, aqui trabalhando, recuperado. Doutor, sentimento. O que o seu coração lhe diz quando o Senhor ouve a expressão Piracicaba? Não, Piracicaba eu aprendi a amar, né? Porque é uma cidade gostosa, bonita, Um povo trabalhador, né? E acolhedor. Então, como todo povo brasileiro, mas aqui parece que tem algo especial, né? O rio de Piracicaba dá um algo mais, né? Aqui, eu brinco, eu também como o Senhor, minha família, Nós mudamos para cá no Senhor Natural do Piracicaba, Mas eu falo que é o lugar não só onde o peixe para, Então, é o lugar onde nós, trabalhadores, paramos, amamos, né? E escolhemos para viver, para morar, né? Para crescer. É uma cidade maravilhosa. Então, o seu hino já diz, né? Piracicaba que adoro tanto, Piracicaba que adoramos tanto. O Senhor tem, além da sua ação médica profissional, O Senhor tem uma preocupação a mais com a cidade, né? O Senhor está sempre tentando voltar a ampliar, Ampliar o seu leque de trabalho. O Senhor é masoquista, né? Para você querer trabalhar mais, mais, mais em pró da população. Pois é. A gente, quando vê as coisas que precisam ser mudadas, E que a gente vê que, para mudar, a mudança é através da política. Tanto no Brasil, que o Brasil, né? É um país tão rico, acho que o mais rico do mundo, Você pode dizer que tem todas as benesses da natureza, né? Não tem, e não tem terremoto, e não tem, quer dizer, as... Não tem tempestades, praticamente. Aqui é uma terra abençoada. Então, tudo que planta dá, né, doutor? Tudo que planta dá. E tem minérios, e tem petróleo, e tem... Como dizia, como dizia Inés, tem mióbio, mióbio, né? Não, tem os metais preciosos mais valiosos. Então, quer dizer, não era para o brasileiro estar vivendo em dificuldade. Aqui tem tudo e tem riqueza. Era para dar condições... Tem condições de dar melhores condições de vida para o povo brasileiro. Sim, sim. A mudança, o senhor acredita que se faz como? Olha, é o seguinte, eu acho que tem que ter... Basicamente, não é a nível do município, é a nível do governo federal. Porque a mudança se faz... As riquezas do Brasil para os brasileiros, porque o problema é esse. As riquezas do Brasil não estão sendo para os brasileiros. Tem, como já foi falado, as aves de rapina, de olho nas nossas riquezas. E que é para eles, entendeu? Como já disse o Getúlio, né? Quando suicidou na carta, na célebre carta, carta-testamento do Getúlio, que acusou que o que levou ele ao suicídio foi as forças ocultas, quer dizer, não eram tão ocultas, né? Quer dizer, eram os interesses estrangeiros nos recursos brasileiros. O senhor acredita que faltaria o quê para o povo? Um governo que priorize as riquezas brasileiras em benefício do povo brasileiro. Um governo verdadeiramente do povo para o povo, né? Do povo para o povo, né? Que não há... Aqui hoje os banqueiros estão levando vantagem, quem ganha é só o banqueiro. E daí, se o banqueiro ganha, falta... Se o banqueiro leva a metade do que nós temos, só que a metade não dá para atender as necessidades. Essa outra metade é para imposto e para o trabalhador. É, pois é. É lamentável, vamos torcer para que, nesse ano, graças a Deus, acredito que é a opinião de todo mundo, né? Ou da grande maioria da pessoa sensata, não conseguiram, queriam mudar a data aí, né? Queriam prorrogar para mais dois anos, sabe? Mas, graças a Deus, haverá eleições esse ano. E eu vim esperar para que o Papai do Céu abra a mente, os olhos, o coração do eleitor na hora de digitar o seu voto lá e faça uma escolha com consciência e com responsabilidade. Eu conversei com o doutor Wilson, Wilson Dornelis, meu amigo, nosso servidor público da Prefeitura de Piracicaba. Doutor, plataforma cívica do senhor. Olha, pois a gente vê, tem muita coisa para melhorar, né? Parece que Cabo já é uma cidade privilegiada, tem muita coisa boa. Mas, essa questão do povo que não tem uma casa para morar, às vezes uma mãe de família sozinha, a vez já com problemas de saúde, tendo que trabalhar para pagar aluguel e levar o sustento dos filhos. Quer dizer, tem muita coisa para melhorar, né? É lutar para uma vida digna para todos os piracicabanos, né? Maravilha. Obrigado, doutor Wilson. Obrigado, Piracicaba, que adoramos tanto. Obrigado, internauta, que nos acompanha através do canal Sol, programa Plataforma Cívica, edição especial Brava Gente Piracicabana. Obrigado, meu Deus!